Salve, salve pessoal! Beleza? No vídeo de hoje iremos mostrar os maiores roubos da história do futebol. Eu sou o Rodrigo Silva e esse aqui é o RS Tudo Sobre Futebol. Em jogo válido pelo Campeonato Alemão de 2014, após cabeçada do jogador do Bayern Leverkusen, a bola furou a rede pelo lado de fora, só que o juizão confirmou o gol. Em jogo válido pela Copa São Paulo de 2011, o jogador do Grêmio bateu o pênalti e a bola furou a rede, só que por incrível que pareça, o juiz não deu o gol. No jogo entre Corinthians e Internacional pelo Brasileirão de 2005, o Tinga foi derrubado pelo goleiro Fábio Costa, só que o juiz ao invés de dar pênalti, deu o segundo amarelo ao Tinga por simulação e expulsou o jogador injustamente. No jogo entre Inglaterra e Alemanha pela Copa do Mundo de 2010, Frank Lampard chutou de fora da área, a bola bateu na trave e dentro do gol. Só que o juizão não deu o gol e acabou prejudicando a Inglaterra. No jogo entre Vitória e Asa pela Copa do Brasil de 2015, o jogador Didira do Asa salvou o gol com a mão. O juizão não deu o pênalti e acabou prejudicando o Vitória, que foi eliminado da competição. No jogo entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca de 2014, Douglas cobrou falta e a bola entrou completamente, só que o juizão fingiu que não viu e não deu o gol. Em jogo válido pela Série B do Campeonato Alemão de 2009, o jogador do Duisburg chutou de fora da área, a bola bateu no travessão e no chão, a um metro da linha do gol. Só que, incrivelmente, o juizão deu o gol. O jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Libertadores de 1981 foi marcado por muitos erros do árbitro José Roberto Wright. O primeiro erro ocorreu aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o jogador Reinaldo do Atlético Mineiro derrubou o Zico, numa falta que era apenas para Amarelo. Só que o Wright expulsou direto o jogador atleticano. Um minuto depois, Eder foi pegar a bola para cobrar uma falta e acabou esbarrando sem querer no José Roberto Wright. E ele, imediatamente, expulsou o jogador atleticano e deixou o Atlético Mineiro com dois jogadores a menos. Após a expulsão de Eder, jogadores reservas e a diretoria do Atlético Mineiro invadiram o campo. Nessa confusão, mais dois titulares foram expulsos, Chicão e Palinha, e também todos os reservas do Atlético Mineiro foram expulsos. Após uma longa paralisação, o jogo recomeçou com o Atlético Mineiro com quatro jogadores a menos e sem nenhum reserva. O goleiro João Leite caiu no gramado alegando uma contusão e, imediatamente, foi expulso por José Roberto Wright. Com mais essa expulsão, o jogo acabou e o Flamengo foi dado como vencedor da partida. No jogo entre Brasil e Peru pela Copa América de 2016, o jogador Rui Dias do Peru fez o gol com a mão. E após muita conversa, o juiz confirmou o gol, que acabou eliminando o Brasil da Copa América. O jogo entre Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores de 2013 foi marcado por muitos erros do árbitro Carlos Amarilha. O primeiro erro ocorreu aos nove minutos do primeiro tempo, quando o Emerson Sheik ia sair cara a cara com o goleiro. O jogador do Boca Juniors tirou a bola com a mão, um pênalti claríssimo não marcado para o Corinthians. Aos 23 minutos do primeiro tempo, mais um erro da arbitragem. O Bandeirinha anulou o gol legal de Romarinho. Aos 14 minutos do segundo tempo, Paulinho, em posição legal, fez o segundo gol do Corinthians, só que o Bandeirinha deu impedimento. E aos 37 minutos do segundo tempo, o Emerson Sheik foi empurrado na área e o juiz novamente não marcou o pênalti para o Corinthians. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos e até o próximo vídeo!